É Tata Lopes ao vivo, meu patrinho! Vem com o vaqueiro, vem com o vaqueiro! Eita, porra, Zé! Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor galeou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou E não tem mais eu em você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer E foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já sou querer você Eita, coisa boa, fala de amor! Alô, meu patrão, Rick Pimenta! É IP Produções! O nosso amor galeou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu em você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Eei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Eu gosto mesmo dessa vida e nada me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda e boi pesado de estralar um mocotó Deixar de rosto colado até ter ser o suor Beber cêbeja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta um blé, abre a mão e sobe o som Eei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Corridinha, mais ou menos, essa eu não trocou por nada Eei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Corridinha, mais ou menos, essa eu não trocou por nada Eu gosto mesmo dessa vida e nada me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda e boi pesado de estralar um mocotó Dançar de rosto colado até ter ser o suor Bebeja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta um blé, abre a mão e sobe o som Eei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Corridinha, mais ou menos, essa eu não trocou por nada Eei, 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 eei Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Corridinha, mais ou menos, essa eu não trocou por nada Eei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Corridinha, mais ou menos, essa eu não trocou por nada Eei, 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 boiada Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Eei, 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 boiada Corridinha, mais ou menos, essa eu não trocou por nada Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho o coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém E de repente tudo foi por água abaixo Olha, eu só prendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Vejo o dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom para saber Que eu não devia confiar em você Olha como eu tô agora, só no pó da rabiola Só vou parar, se o tom do tuba me esboçar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho o coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém Mas de repente tudo foi por água abaixo Olha, eu só prendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Vejo o dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom para saber Que eu não devia acreditar em você Olha como eu tô agora, só no pó da rabiola E só vou parar, se o tom do tuba me esboçar Eu que não bebi, agora tô bebendo Bora bebê, macho, macho Tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Olha aqui, eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Me aceita de volta, bebê Aceita o vaqueiro, que o vaqueiro tá sofrendo, viu? Pode beber Ô, vaqueiro de volta, ela tá me chegando, bora Vamos parar de sentimento É o raqueiro Tata Lopes Chama! Só do peitozinho e ela, se não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, loirinha do olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou negrinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Vamos brincar de amar bebê, vem com o vaqueiro Eita, forró, bom, da gota serena Alô, Adrião, Cd, agora do Serra, Traiada Chimão! Rodo becos e vienas, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, loirinha do olho azul E o impasse é o pai dela Sou porque eu sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Vou sair da cidade pra morar no mato Trocar antiu antiu pelo juro do gado Minha casa na praia eu vou botar a vem Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu botina, perder a ribão Trocar o meu piano, pôr o violão Dessa porró colado bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de lagueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Olha que roubo a vaquejada, derrubaram o boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de lagueira Essa é minha vida agora e eu vou botar o boi no chão Olha que roubo a vaqueirada, derrubaram o salatão Ei, que vai que... Ei, tá fora a mão da gota, só nem no menino Alô, Ivan Lima, produção Agora lixo o Bahia, chupa! Vou sair da cidade pra morar no mato Trocar antiu antiu pelo juro do gado Minha casa na praia eu vou botar a vem Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, bufina, perneira de mão Trocar o meu piano, boro e rolão Nessa forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu botar o boi no chão Olha que roubo a vaqueirada, vem com vaqueira, vem com vaqueira Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu roubo a vaqueirada, chama minha vaqueirinha É Tata Lopes ao vivo, meu patrão Respeita meu paredeu, macho velho Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Ele deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Ele deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E é algo que faz o salve no arreiro É Tata Lopes Tudo parecia que era um sonho, mas era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você insiste, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você insiste, eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinterela Tudo parecia que era um sonho, mas era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você insiste, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você insiste, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Sou, sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e sarado Um vaqueiro estourado Na minha fazenda tá lotada de mulher Tem festa na piscina, pega fogo cabaré Os paredão ligado no meu carro Em portada as gatinha mexe com o pulo Ao som do ragueiro estourado Com a volta de ria, de entrada e redski Desculpa meu irmão, a curtição mora aqui Sou, playboy fazendeiro Rico e dinheirado Se quer curtição, então cola do meu lado Sou, sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e sarado Sou vaqueiro estourado Sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Vaqueiro rico e dinheirado Vaqueiro estourado Que é porque são cola do meu lado, gatinha Pensa, vaqueiro Espeita meu paredão, macho velho Na minha fazenda tá lotada de mulher Tem festa na piscina, pega fogo cabaré Tem paredão ligado no meu carro Em portada as gatinhas Mejo o pulo ao som do ragueiro estourado Com a volta de ria, de entrada e redski Desculpa meu irmão, a curtição mora aqui Sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Cheio de dinheiro Rico e dinheirado O vaqueiro estourado Sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Rico e dinheirado O vaqueiro estourado Sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Rico e dinheirado Um vaqueiro, um estourador Sou playboy, fazendeiro Cheio de dinheiro Rico e dinheirado Sou um vaqueiro, um estourador Faz o solinho aê Faz o solinho aê Desce, é vaqueiro Minhas amazonas Desafosa Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino, adoro meu sertão Gosto de viver de vaquejada, vaquejada Boto pé na estrada, perderá chapéu Mais uma composição do vaqueiro Tata Lopes Vamos baixar mesmo em sua busca.com Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro meu sertão Eu gosto de viver de vaquejada, vaquejada Boto pé na estrada, perderá chapéu de bão Mas uma linda moça me deixou apaixonado Uma linda moça ferrou meu coração Agora eu vivo num amor desesperado Bebendo e parimba pra esquecer essa baixão Agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela Na cancela, na minha cela E agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela Na cancela, na minha cela Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino, adoro meu sertão Eu gosto de viver de vaquejada, vaquejada Boto pé na estrada, perderá chapéu de bão Mas uma linda moça me deixou apaixonado Uma linda moça ferrou meu coração Agora eu vivo num amor desesperado Batendo e parimba pra esquecer essa baixão Agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela Na cancela, na minha cela E agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela Na cancela, na minha cela Mas agora eu penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela Na cancela, na minha cela E agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela, na janela Na cancela, na minha cela Respeta meu paredeu, Raquel Eita, pegada, segura, menino A pisadinha é show Chora não bebê, não chora não bebê Não chora não bebê, não chora não Deixa eu cuidar de você Não chora não bebê, não chora não bebê Ele não te merece, ele só te faz sofrer Mais uma composição do vaqueiro trata nós Vai descendo, vai trabalhando Eu disse, ele não te ama, mas eu sempre vou te amar Ele não te dá amor, eu tenho muito amor pra dar Ele não te merece, nunca vai te merecer Mulher, esquece esse homem, ele é uma pedra em seu caminho Ele só te faz sofrer Mulher, esquece esse homem, ele é uma pedra em seu caminho Ele só te faz sofrer Ele não te deu valor, então vai te perder Minha linda, meu amor, eu caso com você O que ele desprezou Agora eu vou cuidar, homem que despreza a mulher Quanto menos ele espera, ela botou de seu lugar Não chora não bebê, não chora não bebê Não chora não, deixa eu cuidar de você Não chora não bebê, não chora não bebê Ele não te merece, ele só te faz sofrer Não chora não bebê, bebê, não chora não bebê Não chora não e deixa eu cuidar de você Não chora não bebê, não chora não bebê Ele não te merece, ele só te faz sofrer Eita, macho velho Faz ela sofrer, não que nós cuida, viu? E nós cuida direitinho Respeita meu caramba aqui Olha aqui, ele não te ama, mas eu sempre vou te amar Ele não te deu amor, eu tenho muito amor pra dar Ele não te merece, nunca vai te merecer Mulher, esquece esse homem, ele é uma pedra E seu caminho, ele só te faz sofrer Mulher, esquece esse homem, ele é uma pedra E seu caminho, ele só te faz sofrer Ele não te deu valor, então vai te perder Minha linda, meu amor Eu caso com você, o que ele desprezou Agora eu vou cuidar, homem que despreza a mulher Quanto menos ele espera, ela botou de seu lugar Não chora não bebê, não chora não bebê Não chora não, deixa eu cuidar de você Não chora não bebê, não chora não bebê Ele não te merece, ele só te faz sofrer Não chora não bebê, não chora não bebê Não chora não, deixa eu cuidar de você Não chora não bebê, não chora não bebê Ele não te merece, ele só te faz sofrer Desce, desce cachaça pro vaqueiro que eu vou beber Cadê minha cachaça? Oh, forra a mão da Gorda Seren Vai, 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 chama meu raqueiro Alô, Roberto Souza, Parauapé, mas no Pará Chama o raqueiro Sua rapariga, sua pilantra bandida Você acabou, destruiu minha vida Mais uma companheira do Maiteiro Tartalotos Com respeito a todas as mulheres do meu Brasil Porque aqui eu estou falando de uma Eu tinha parado, mas voltei a beber Meu andar é de lésio igual abestaiado Até no copo de cachaça eu vejo você É, mas a vida tem dessas coisas, é assim Até os meus amigos já tão rindo de mim Pois sabem que eu tô perdido por você Então eu bebo Eu tomo todas até me embriagar Faço bagunça, vou preso Quem mandou você me deixar Então eu bebo Eu tomo todas até me embriagar Faço bagunça, vou preso E começo a me embriagar Sua rapariga, sua pilantra bandida Você acabou, destruiu minha vida Sua rapariga, sua pilantra bandida Você acabou, destruiu minha vida Por que tu fez isso comigo, mulher? É por você que eu tô bebendo noite e dia, viu? Traz minha cachaça, traz minha cachaça pro vaqueiro Olha que eu tinha parado, mas voltei a beber Meu andar é de lésio igual abestaiado Até no copo de cachaça eu vejo você Mas a vida tem dessas coisas, é assim Até os meus amigos já tão rindo de mim Pois sabem que eu tô perdido por você Então eu bebo Eu tomo todas até me embriagar Faço bagunça, vou preso Quem mandou você me deixar Então eu bebo Eu tomo todas até me embriagar Faço bagunça, vou preso E começo a me estulhar Sua rapariga, sua pilantra bandida Você acabou, destruiu minha vida Sua rapariga, sua pilantra bandida Você acabou, destruiu minha vida Porque tu fez isso, mulher Pode beber Se você me traiu, é porque não me amava Você só pediu, é fazer suas palavras Você é uma profissional em traição E fala que sou eu que não tenho coração Mais uma composição do vaqueiro Tartalox Porque tu me traiu, mulher Pode me chamar de homem sem coração O que você fez foi com a maldia O que você fez foi com a maldia e dessa vez não tem perdão Agora fique com ele e não ligue mais pra mim Pare de chorar arrependida porque foi me trair Eu já te perdoei Eu já te perdoei uma traição Você fez tudo errado e de novo quer o meu perdão Se você me traiu, é porque não me amava Você só pediu, é fazer suas palavras Você é uma profissional em traição E fala que sou eu que não tenho coração Se você me traiu, é porque não me amava Você só pediu, é fazer suas palavras Você é uma profissional em traição E fala que sou eu que não tenho coração Agora fique com ele e não ligue mais pra mim Pare de chorar arrependida porque foi me trair Eu já te perdoei uma traição Você fez tudo errado e de novo quer o meu perdão Se você me traiu, é porque não me amava Você só pediu, é fazer suas palavras Você é uma profissional em traição E fala que sou eu que não tenho coração Se você me traiu, é porque não me amava Você só pediu, é fazer suas palavras Você é uma profissional em traição E fala que sou eu que não tenho coração Se você me traiu, é porque não me amava Você só pediu, é fazer suas palavras Você é uma profissional em traição E fala que sou eu que não tenho coração É data lápis ao vivo, meu patrão Meu parceiro Alessandro, estudo agravando tudo de um ao vivo Valeu Alessandro Eita porrazinha Dança, dança, dança no meio A vaquejada tá rolando o paredão Já tá tocando, as meninas tão dançando E os caba tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com sua putina de couro, com sua caneca na mão O chapéu vai na cabeça e as meninas vai no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 A vaquejada tá rolando o paredão já tá tocando As meninas tão dançando e os caba tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo Desce, desce, gostosa Desce do cavalo pra curtir o paredão Com sua putina de couro, com sua caneca na mão O chapéu vai na cabeça e as meninas vai no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, 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 Maria Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Swig é esse, meu patrão! Vai! É Tata Lopes! Respeita minha pisadinha, Márcio Velho Respeita meu paredão! Chama! Chama! Chama o raqueiro Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí Mas pera aí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ei, meu menino Dança, dança Esse é o que é minha pidadinha, vai te ver Vai Para uma cana